Hoje iremos falar da realização de um grande sonho, a inauguração do Centro de Oncologia e CDI, Centro Diagnóstico por Imagem do Hospital Santo Antônio. O novo Centro de Oncologia irá proporcionar a integração do ambulatório, da clínica de oncologia, quimioterapia adulto e pediátrica, além da radioterapia, um novo serviço que será oferecido pelo hospital à comunidade. Serão 19 novos postos de aplicação de quimioterapia em adultos, 6 pediátricos e 20 novos leitos de internação oncológica. Com a implantação da radioterapia, o hospital prevê mais de 60 atendimentos diários, além dos já realizados habitualmente. para os pacientes uma assistência integrada, concentrando o apoio da equipe multidisciplinar e oferecendo também o serviço de odontologia gratuitamente, através de uma equipe de voluntários e empresas parceiras. O Centro de Oncologia e CDI do Hospital Santo Antônio é uma obra que vem sendo projetada e executada há 5 anos. E hoje estamos entregando à comunidade o que temos de melhor em equipamentos, tecnologia imobiliários. O espaço irá proporcionar a integração de vários serviços, atendendo a comunidade com mais qualidade, segurança, em um ambiente diferenciado. Tenho a certeza que essa conquista só é possível graças ao apoio de vários empresários, instituições parceiras e principalmente através da comunidade que adquire diariamente o Certificado de Contribuição da Trimonia. O nosso muito obrigado! O novo prédio também abriga o CDI, Centro Diagnóstico por Imagem, que já está em pleno funcionamento e conta com equipamentos de alta tecnologia, oferecendo serviços de mamografia, raio-x, ultrassonografia e tomografia à comunidade de Blumenau e região. O Serviço de Oncologia do Hospital Santo Antônio é referência para mais de 14 municípios em Santa Catarina e realiza cerca de 62 mil atendimentos anuais. Dos atendimentos realizados pela instituição, mais de 95% são pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Continue contribuindo com o Hospital Santo Antônio através do Certificado de Contribuição Trimania. Um novo Hospital Santo Antônio já é realidade. Até nosso próximo encontro!